John Wick é um homem de foco. Compromisso. E com uma maldita força de vontade. Uma vez ele matou três homens em um bar. Com um lápis. Eu sei, eu já ouvi essa história. Com uma porcaria de um lápis? Quem consegue fazer isso? Eu posso garantir... que as histórias que você ouviu... sobre este homem... foram atenuadas... e muito. Tá. O de Sabia Maiá. Imagina. Babai Yega. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.